A Bíblia da Pisantinha Se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você, como se pega a tarada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada E é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Comigo é assim, hein? É pegando, derrubando E comendo logo Minha boca pisadinha Ao ver o estourado Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada Se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada Se quiser aprender Se ligue nessa pegada E é pegando, derrubando E comendo logo Pegando, derrubando E comendo logo Mas é pegando, derrubando E comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando E comendo logo Pegando, derrubando E comendo logo Mas é pegando, derrubando E comendo logo É desse jeito a pegada A década do cheiroso, hein? Ofélia Barra Peixes Barra Galera do Piauí Galera da Bahia Alô, gameleira Grande abraço, aí, galera Capó Tamo junto, hein? Estourado Vem, cuida, pisadinha